Música 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 O AJCB faz piada Até porque na minha frente Eu tô vendo dois comedinhas Música Essa aqui é a fita meu parceiro Música Música Hoje você vai tomar porrada Música 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 Eu não preparo a minha casa Ficnel soma dela Minha revolução falada Música Música Olha aqui Sai que eu tô gostando Porque tá ligado Manda que agora eu mando bem Música Ela tá fazendo até o flowzinho Eu sei a amigona Só que eu sei também Música Ela acha que agora é zica Música O moleque aqui é desenvolvido Música Ele fala de regret Láguo você pareceu no final solto O que é isso? Eu sou um cigarro sem maldade, se coloca sua foto eles param de fumar Eles vão falar, vou ficar igual um desastre, pega o maço de cigarro e vem se chuta ele pra lá O AJ faz uma piada e é burrito, coloca no quirículo Engraça de você não, eu ganho bem mais círculo Não, você ganha bem mais círculo, porque você tem a sua panela pra ajudar Mas a mamãe entra nesse assunto, quando é rima eu toco o microfone, é que tá com seria Parceiro, cê sabe que agora eu já passo a rima e o resultado, você sabe, vai ser junto Na capa do cigarro, bota a capa do AJ, porque quem que vai olhar esse abogado no sol Oi, tudo bem parceiro, por isso que agora na batida, cê sabe, cê percebeu Fala de pressão e de panela, você precisa ser um fogão, seis boca pra rimar igual eu Tem pra entender essa diferença Por isso que agora mano, eu sou pistareira Pra ganhar de mim, ele usa o meu flow, treina mais um pouquinho pra fazer o que eu faço a vida inteira Pra ganhar de mim, ele usa o seu corpo, e eu faço a vida inteira Pra ganhar de mim, ele usa o seu corpo, e eu faço isso Vamos lá, Jornaleste Trauma do PSOI com imensa vontade de votar, e de fazer a justiça, vamos lá Por ordem de rima, barulho quem gostou das imagens de Pires e Gizap Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de Ajota e Levinsky Só para proteger a Ajota e Levinsky com a Zarina não está perdendo porque é tudo que não E vocês querem o que? Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vou mostrar como é que é a vibe, família E aí, ô, parceiro de Chupac aqui, puxa o jeito pesado E aí, boa noite, Batalha da Leste, Batalha da Zina está na casa Aí, boa noite para todos, para os japonês que já é de manhã Mas vocês que estão vivos aqui, só os MC, irmão, aí, viu? E aí, dois por vez, vocês que estão vivos até o final, levanta a mão, caralho Não é assalto, não é quadro E aí, DJ Art, solta essa porra, vou aí, mano É o que inspira, parça, é o que inspira, hein? Só virar para ver que está errado E a mãozinha para o alto, tchau O MC ganhou o primeiro e ele se bateu sem dó Segura o meu, segura o meu Se você leva para o terceiro, a sua vai ser mamã Segura o meu, segura o meu Por que você leva para o primeiro? Vai, 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 vai! Vamos por a 173, bom, 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 boa! Você hoje pensa på, ó, não Sério, vem por barrigo, nessa eu sou 발grão Na verdade, mano, eu faço um free flow Enquanto você copia, eu sou o original Essa aqui é a diferença, bola de fumaça Por isso que agora eu te digo, é disciplina Só fosse Johnny, jogava fumaça na sua cara Mas como o seu Ale Wennst preferilo essa carriba E você não tacou agora, você só fez esse fogo e foi copiado Olha o beat, eu já vou bater no essa mina Você sabe que agora eu sou pra ultrapassado Ela vem falando até de fumaça, mano Você sabe que agora não é só pra virar o jogo Então pega o seu beat e o seu baseado Só com o pirizinho que sabe que na bata ataca fogo Ataca fogo, mas seu fogo é um foguinho de falha Não é fogo o suficiente pra queimar nem o meu baseado Nem tô fogo na batalha Então não adianta aqui meu parceiro Tá ligado que eu vou ter que dizer Agora você vai ter logo um surto Porque eu tô de pavio curto e foda de vocês Realmente, mano, você falha na levada Até porque, mano, você nunca arribou nada Ele tá falando que tá com fogo na empalha Só que na sua culpa agora tem palhaçada E ele falou, até viu seu cigarro Só que esse cara, pra mim, ele é um cuzão Você não pagou o tratamento do pulmão O tabaco mata, já o AJ não Tudo bem, meu parceiro, por isso que agora, mano Você sabe que seu pior Se a gente não mata, a gente só dá sua Pra voltar na próxima batalha, você voltar melhor Você é fraco, parceiro Hoje eu mando uma conquista Agora eu pego e eu inteiro Mas é só fogo e racista Achei engraçado, olha quem se fazia isso Esse jogo só mostrou que você é uma piada Na sua volta você veio com uma travada E pra te passar de língua você mandou uma decorada E ele falando até sobre explodir Você sabe que agora na rima você deu falha Tô explodindo aqui sobre TNT Só que eu que tô fazendo toda a vibe da batalha Que rima bosta eu não paro Mas eu não fumo cigarro Hoje eu tenho minha moto Porque eu não comprei um carro Rapaziada, não fumei cigarro Tenho muita vergonha Eu sou cara que é contra o tabaco Por isso que só fumo maconha Esse cara ele é fraco Eu não deixo pra depois Olha a carinha do Noia Não é maconha, é cada dois Vencerou, vencerou, vencerou Vencerou, vencerou, vencerou Vocês pediram aqui na Batalha Galeste hoje A voz do povo é a voz de Deus Então é terceiro round Levanta a mão Aê, levanta a mão todo mundo E a galera? Vou friar Tá gostando de ser engraçado E a galera? Aê Ó Se você ganha essa Hoje, mano, chove Até porque na minha frente Você é incrível Como eu disse Se ele ganha ou de chove Se ele usa K2 Vai ser o seu Zaca-Nob Só que essa aí foi previsível Pra combinar com a Levite De ser de trás desse nível Não é um cigarro solto Agora eu corrijo esse plano De tanto fuma maconha Vira um baseado humano Um baseado humano Todo mundo sabe Mas hoje aqui eu vou te falar a verdade De droga eu não fumo K2 Vem ter um pó Ó Só tira a finca da sua voz Esse cara mano Ele acerta de bodeira O que sempre rimando Não leva pra brincadeira Eu sou Ronaldinho Hoje eu pulo barreira Tamanho do nariz É um prejuízo de piqueira Eu falto de brincadeira Mas eu analiso Poderia rima séria Mas você não precisa Tenho pra entender Hoje eu vou além Você quer falar do meu nível? Quantas aldeias você tem? Achei engraçado esse ano-round Quantas aldeias eu tenho Manda eles dar uma olhada no underground Mas não dá nada Você sabe que eu sou da plebe Não é porque você não quer Você não rima porque não consegue Tá bom Vou olhar aqui no underground Pra ver se eu vou além Dos loucos vinho Ah você não ganhou nenhuma também Tá bom É um underground meu bem Responde aqui pra nós Quantas leis você tem Mas eu já ganhei E por Deus que eu sou rei Ele também ganhou uma fita Não sosseguei Sabe o que ele ganhou? Na piqueira E moia do mês Barulho pra essa batalha Tudo bem então Pirandes de rima Zona Leste Atenção na votação Barulho quem gostou Das imas de AJ e Levite Diferente mais de barulho Para quem gostou das imas De Gizop e Pires AJ e Levite Para a próxima fase Mais muito barulho Para Pires e Gizop Tá liso